Amantes dos dois tempos, olha aqui ó, caixa de alimentação da bomba autolube da Vespa. Tá vendo aí? O óleo entra por aqui, entra aqui e quando você não está acelerando, essa coisinha tá pra cá ó, com a guilhotina, ela tá puxando pra cá, pra baixo, a guilhotina tá fechada, ou semi aberta né? Beleza, o que que acontece? O óleo entra aqui, passa aqui dentro da autolube, que não é uma bomba, não é uma bomba, ela puxa por vácuo, vou mostrar pra vocês aqui, ela entra o óleo por aqui, por aquele orifício lá ó, bem debaixo, tá vendo? Passa aqui, se você olhar aqui por baixo, você vê aqui ó, passa aqui, aqui tem o eixo dessa engrenagemzinha, onde tem a borboletinha, né? Aí tem a esfera e a mola fica aqui por baixo. Aí que tem esse dutinho aqui ó, joga pra esse orifício aqui ó. Aí tem esse canalzinho aqui ó, que tem aquela junta né, que vai debaixo lá desse corpo e ligada direto no motor né? E aí tem um outro buraquinho aqui, que sai aqui no pé do carburador, tá aqui o buraquinho, sai no pé do carburador e sai por um orifício que tem na base do carburador e alimenta o motor com óleo fresco, entendeu? Então, o que que acontece? Isso aqui é meramente uma regulagem, uma regulagem da, o eixo, aquele eixo que sobe lá da embreagem, ele entra aqui nesse edifício ó, ele entra aqui ó, aqui dentro aqui que entra aquele eixo, que sai lá do eixo vira brequim né, sai na carcaça lá e entra aqui. Aí ele bate, tem uma engrenagem que vai calçado aqui, tá vendo aqui ó, ó o parafusinho aqui ó, tem um parafusinho aqui. Na verdade, eu acho que esse parafusinho nem é regulagem, ele é só pra segurar o eixo da bomba, mas eu acho que tem regulagem sim, eu vou desmontar aqui agora e vou ver, peraí. Ó, você vem aqui e tira esses três parafusinhos aqui ó, Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui e tem este daqui. Aí a, a, essa válvula vai sair, essa válvula, quer ver? Tirei os três parafusos, ó, aí que ó, ela vai sair ó. Pra sair mais fácil é considerar tirar esse tubo aqui ó, entendeu? Mas ela sai aqui também. Vira aqui e ela sai pra cá ó, puxa aqui. Saiu, beleza? Olha lá ó, aqui como é que funciona ó, tem um mecanismo aqui ó, ele empurra ou abaixa a engrenagem. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó, olha lá a engrenagem, como é que ela trabalha ó. Ela trabalha em cima de uma mola e de uma esfera ó, tá vendo que ela tá mexendo? Olha a sombra aqui atrapalhando, olha lá. Ela vai girando aqui naquele eixinho que sobe aqui, né? Ela vai girando. E ela é, não é uniforme aqui ó. Olha aqui como é que ela é. Tá vendo que ela tem uma parte mais baixa. Deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui ó, isso ó. Olha lá ó, ela vai ter uma parte mais baixa e uma parte mais alta. Ó. E aqui embaixo do eixo ó, tem um chanfrado ó. Cadê o lugar gente? Olha lá. Tem um chanfrado. Entendeu? E olha lá ó. A mola. A molinha. E aqui tem a guia. E aqui os orifícios do, onde passa o óleo ó. Vou pegar a chave aqui pra mostrar. Aqui entra o óleo. Aqui entra o óleo. E aqui sai o óleo. Então o óleo lubrifica, ele roda aqui dentro, passa nesses dutos aqui. Tem outro duto aqui. Tem outro dutinho de transferência. Pra lubrificar. Aqui o óleo sobe do câmbio ó. Sobe um pouco de óleo do câmbio aqui pra lubrificar o eixo. Só. Entendeu? E o óleo dois tempos passa aqui ó. Ele entra aqui, passa lá por baixo e sai aqui. Porque a esferinha vai fazer ele sair mais ou menos. Porque isso aqui vai empurrar a esferinha lá pra dentro. Isso aqui empurra a esferinha lá pra dentro. Esse eixinho aqui ó. Faz a esferinha flutuar ou não. Aí ó. Aí ó. Tá difícil aqui porque a luz tá... Isso aqui vai rodando constantemente. Isso vai rodando. Na hora que você abre aquele mecanismo aqui ó. Você abre esse mecanismo aqui ó. Você acelera. Você acelera. Ele empurra ou levanta essa engrenagem aqui ó. Entendeu? Ela vai empurrar ela e deixar passar menos óleo. Ou mais óleo. Acredito que seja mais óleo. Ela continua rodando. Continua rodando. Continua rodando. Ela passa mais óleo. Entendeu? Porque ela vai tá empurrada aqui ó. Vai passar mais óleo. Ah! Acelerando. Aí depois você solta acelerado. Ela volta a trabalhar aqui com menos óleo. Entendeu? É isso que funciona. Agora eu acho que aquele eixinho lá. Aquele parafuso lá. Não sei se é pra vazão. Eu vou tentar tirar. Tá muito preso. Tá muito preso aqui. Eu vou ver se depois que eu consigo. Vou trazer uma chavinha. Parece que é oito essa chavinha aqui. Essa estavada aqui. Eu já tirei a travinha aqui. Isso aqui é a travinha do parafusinho. Esse parafuso deve deixar o eixo andar mais ou menos aqui dentro. Eu acredito nisso. Entendeu? Aí depois eu faço um vídeo específico só dessa parte. Que agora eu vou dormir que amanhã eu tenho que trabalhar. Um abraço pra todos aí. Boa noite. Boa noite.